Olha aí ó, cada região tem sua tradição, são 8h30 da manhã, leitor, frango, peixe, olha que peixe lindo assado, aqui em Rondonópolis, Mato Grosso, pega um para mim e mostra direitinho senhor, olha aí que maravilha Que coisa boa, e é sem espinha? Sem espinha, ó que coisa boa, e recheado com dois, farofa e vinagrete, é, e aí amigo?